A evolução do seu parelhão 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 Chegou, em Tudo novo e diferente, rapaz Alô meu parceiro Lipe do Lt Alô meu parceiro André do Palio Pancadinha E essa eu fiz pra vocês, em E é nossa, rapaz Foi no reggae do L.T. que eu fiquei doidão Chapado de catuaba e o whisky de montão Foi no reggae do L.T. que eu fiquei doidão Chapado de catuaba e o whisky de montão Tinha várias novinhas descendo até o chão E o palio pancadinha rasgando seu gravão E o palio pancadinha, oi Por quanto meu grave bater, você vai até o chão O chão, o chão, o chão Descendo até o chão Descendo até o chão Descendo até o chão Descendo até o chão, maestro Dói E o nome de Breno Flores Produções É o 77-988-576906 É o pipoco, rapaz É o pipoco, rapaz Ou foi no reggae do L.T. que eu fiquei doidão Chapado de catuaba e o whisky de montão Foi no reggae do L.T. que eu fiquei doidão Tinha várias novinhas descendo até o chão E o palio pancadinha rasgando seu gravão E o palio pancadinha, oi Quando meu grave bater, você vai até o chão Descendo até o chão, pochão, pochão Descendo até o chão, pochão, 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 pochão Alô, maestro Todd Descendo até o chão, 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 chão Descendo até o chão, rapaz Que música é essa, rapaz? Essa é a diferença, ei Xiii, rapaz Tudo ao vivo é mais gostoso, hein? É, maestro Todd gravando tudo O Dudu mandar pra elas no toque de 3, 2, 1 Aterrissa, vai Aterrissa com o bombom Aterrissa, vai Oi Aterrissa com o bombom Aterrissa, vai Aterrissa com o bombom Aterrissa, vai Aterrissa com o bombom Aterrissa, gostou Quer decolar de novo Aterrissa, gostou Quer decolar de novo Aterrissou, gostou Quer decolar de novo Aterrissou Joga pra cima Vai, vai, vai Oi Aterrissa, vai Aterrissa com o bombom Aterrissa, vai Oi Aterrissa com o bombom Aterrissa, vai Aterrissa com o bombom Aterrissa, vai XẸ Rapaz Chega o abarril, hein? A evolução do seu paredão Alô, a galera dos Predadores, é sucesso hein Xirra vai, chegou a barril hein Alô do parceiro Ganso Produções, Fonseca do Detran, tamo junto Chegou hein O Dudu manda pra elas no toque de 3, 2, 1 O Dudu manda pra elas no toque de 3, 2, 1 Aterrissa vá, aterrissa com bombom Aterrissa vai, aterrissa com bombom Aterrissa vai, aterrissa com bombom Aterrissa vai, aterrissa com bombom Aterrissou, gostou, quer decolar de novo Aterrissou, gostou, quer decolar de novo Aterrissou, alô novinha da 6, você que gosta de decolar Aterrissa vá, aterrissa com bombom Aterrissa vai, aterrissa com bombom Aterrissa vai, aterrissa com o robô Xira rapaz, alô meu parceiro Bruno da Brada Os Predadores Estourado rapaz, que música é essa? Alô maestro Todd, chegou hein? Alô meu parceiro Marcinho, o guitarrista mais estourado De Vitória da Conquista rapaz Xira rapaz, chegou hein? Falou novinha doce, tá com doce, ou tá com bala? É diferente hein, que galera massa essa aqui do cana café rapaz Catuaba tá na mesa, ela só bebe água Catuaba tá na mesa, ela só bebe água Ela tá com doce, ela tá com bala 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 Pirulite junto na boca, aí ela só bebe água Ela tá com doce, oi! Ela tá com bala, ela tá com doce Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, swinga maestro Alô maestro, ô Breno, ô Breno Traz minha cerveja aqui Breno Deixa de com doce rapaz Cheira rapaz Chegou hein? O Catuaba tá na mesa, ela só bebe água Catuaba tá na mesa, ela só bebe água Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, maestro Ela tá com bala Ela tá com doce, oi! Ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Pirulite junto na boca, aí ela só bebe água Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Alô maestro Todd, você tá com doce? Você tá com bala? Cheira rapaz Alô maestro, ô Breno, cadê minha cerveja Breno? Cheira rapaz Alô novinhas Onde é sacanagem lá em casa, hein? É sim, de verdade Alô meu parceiro Alisson da banda Socadinha Na banda dos paredões Vou com a novinha lá em casa Sacanagem o dia inteiro Levei a donadinha pra debaixo do chuveiro Com a novinha lá em casa Sacanagem o dia inteiro Levei a donadinha pra debaixo do chuveiro A toalha escorregou E foi aquele desespero Escorregou abaixo e pega Escorregou abaixo e pega Escorregou abaixo e pega Escurre, boa, baixa e pega Alô, parece o toque, suica, vá, 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 quebra Alô, meu parceiro Zezito Família Rochadeira, rapaz Alô, meu parceiro RFCDs Com moral de vitória da conquista Vou com a novinha lá em casa, sacanagem o dia inteiro Levei a donadinha pra debaixo do chuveiro Vou com a novinha lá em casa, sacanagem o dia inteiro Levei a donadinha pra debaixo do chuveiro A toalha escorregou e foi aquele desespero Escorregou, abaixa e pega, escorregou, abaixa e pega Rrrr, oi, quebra Escorregou, abaixa e pega, escorregou, abaixa e pega Escorregou, abaixa e pega, maestra, olha o sabonete Oi, escorregou, abaixa e pega, escorregou, abaixa e pega Rrrr, oi, escorregou, abaixa e pega Escorregou, abaixa e pega, escorregou, abaixa e pega maestro Escorregou, abaixa e pega, escorregou, abaixa e pega Escorregou, abaixa e pega, xê rapaz Alô novinha da 6, se prepare hein Chegou a barriga, a evolução do seu paredão Alvita é mais gostoso hein Alô milha, alô Ramon, tamo junto brother Quebra Xê rapaz Alô maestro Todd, solta aí essa pancada que a galera gosta A gente come, some, tipo lobisomem Sentiu o cheiro de longe, atrás de cocota A gente come, some, tipo lobisomem Sentiu o cheiro de longe, atrás de cocota Bota, 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 bota O Dudu, elas botam O Dudu, elas botam O Dudu, elas botam O Dudu, elas botam O Dudu, elas botam, rapaz Chega pra cá, meu parceiro, teuzinho da banda Os Predadores Estourado, rapaz, tamo junto, hein? Chegou os Predadores, viu, novinha? É bem assim, ó Vai Vente, come, some Tipo lobisomem Sinto o cheiro de longe Atrás de cocota Vente, come, some Tipo lobisomem Sinto o cheiro de longe Atrás de cocota O teuzinho nelas Se ele te pega, ele te bota O teuzinho nelas É bem assim com novinhas Chegou os predadores, viu? Juntamente com a barril de luxo, viu? Pode tocar que estouro, viu, pai? Valeu, Dudu! Tamo junto, viu, pai? A barril estourou, viu? Valeu, meu parceiro teuzinho Da banda Os Predadores Tamo junto, brother Galera, chegou nosso horário Tamo indo É, cana café estourado, rapaz Alô, maestro Todd Vamos de sucesso Xê, rapaz Eu sei que é no motel Que as novinhas gostam Eu sei que é no motel Que sei que vocês gostam Com banheiro e hidromassagem Mais tarde tem metsoca Com banheiro e hidromassagem Aqui em cima e hidromassagem Que pancada é essa, Maracitode? É diferente, hein? Enfestada, chacara, cachaça à vontade A entrada é liberada, menos pra menor de idade As de 14 não, as de 15 não De 16 não, de 17 tem que ver Mas se tem 18, então começa a se aquecer Vai sentar a noite toda até minha perna adormecer Vai sentar a noite toda até minha perna adormecer Vai sentar a noite toda até minha perna adormecer As de 18, oi! As de 18 pode, as de 18 fode Oh pode, oh pode, as de 18 pode, as de 18 fode As de 18 maleta, vai, 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 quebra Chegou, hein? Galera, tamo chegando o nosso horário E é isso aí, até a próxima, se Deus quiser É sim, de verdade, hein? É sim, de verdade, hein?